Enfim! Enfim! Encontramos o Eu Me Remexo Muito! O I Like To Move & Move! Mas por que eles não fazem um I Like To Move & Move aqui, meu? No filme eles fazem! I Like To Move & Move! Come here! Ah, atenderam o meu pedido e eles estão vindo! Oi? Eles não são aqueles que jogam... Fala pessoal, cadê o... Que calda é essa, hein? Eles são... Primos do macaco Primos? Esse aí é o... Seventes de macaco Esse aí é do filme, lembra ou não? Não, não, não Até deu vontade de ver o filme agora Calda Que calda zebrada, meu? Que calda zebrada é essa?